Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa tarde, muito obrigada pela audiência de vocês, já temos 263 pessoas aqui ao vivo conosco. Nós sabemos que esse é um webinar muito esperado, especialmente pelas empresas detentoras de registro. Também temos audiência de outras pessoas interessadas no tema de relatório periódico de avaliação benefício-risco, então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elaine Capucci e eu estou como gerente de farmacovigilância da Anvisa e hoje aqui nós vamos apresentar, então, como foi o processo da definição dos relatórios, da construção dos relatórios periódicos de avaliação benefício-risco da RDC 406 de 2020 e não posso deixar de registrar o nosso agradecimento a parceria que foi feita e foi discutida muito o ano passado, toda essa construção com o Sindus Pharma. Então, Rosana Marcelar deve estar aí nos ouvindo, muito obrigada, a BIMIP, muito obrigada a todos que se envolveram nesse processo, a todas as empresas que participaram desde esse processo de construção da discussão do envio da planilha, né, do RPBR e agora também a todas as empresas que se dispuseram a fazer o teste, né, a fazer o piloto para que a gente pudesse avaliar esse processo e definir melhor para estarmos aqui hoje. Eu sei, antes de passar a palavra para a equipe que vai fazer a apresentação, eu sei que há uma ansiedade em relação aos prazos, então já coloco aqui para vocês que as pessoas que já fizeram o peticionamento, né, e assinaram o documento falando que não enviaram porque a planilha não estava disponível, nós vamos dar até 30 de junho para enviar a planilha das pessoas que já fizeram, das empresas que já fizeram peticionamento. As empresas que ainda não fizeram, né, e que está por vencer até aqui, próximo a essa data, também vão poder peticionar no prazo e vão poder enviar depois, até 30 de junho, a planilha completa. Nós vamos colocar todas as instruções no site após essa apresentação, esse webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível para todos vocês e também vamos colocar perguntas e respostas, então aproveitem para colocar essas perguntas e respostas aqui no chat, nós vamos fazer essa apresentação breve para que a gente possa também tirar dúvidas de vocês, certo? Então, muito obrigada mais uma vez a todos e eu vou passar a palavra, são duas pessoas da equipe, quero agradecer a toda a equipe da gerência de fármaco vigilância, né, que está envolvida no processo, nós estamos aqui com boa parte da equipe ao vivo com vocês e a Fernanda Simeone vai fazer a apresentação de uma etapa e a outra etapa, quem vai fazer a apresentação é a Flávia Cruz e nós estaremos então depois disponíveis as três, eu vou fazer a moderação e a gente vai fazer respondendo a todos vocês, tudo bem? Então, passo a palavra para a Fernanda fazer a apresentação sobre como tudo isso começou. Obrigada. Olá, boa tarde pessoal. Bom, vamos apresentar aqui, vamos falar sobre o RPBR, relatório periódico de avaliação benefício-risco-benefício-risco, a gente vai mostrar um pouco como foi a elaboração dessa lista, né, pela nova regulamentação de farmacovigilância e as dúvidas vão, a gente vai discutir durante a apresentação. Vou compartilhar minha apresentação com vocês aqui, vocês estão vendo? Bom, vamos falar sobre o relatório periódico de avaliação benefício-risco. O objetivo, então, deste webinar é abordar sobre o processo de elaboração da lista desses relatórios, que são chamados de RPBR, a serem submetidos à Anvisa e a lógica de submissão desses documentos. Então, como foi elaborada essa lista durante a regulamentação, né, quando a gente teve a nova regulamentação, a gente teve que elaborar essa lista, então vou mostrar um pouco como foi esse processo de elaboração dessa lista. Bom, iniciando um pouco, né, eu acredito que todos fazem parte aí da nossa área, né, de farmacovigilância, mas só para introduzir um pouco o conceito de farmacovigilância, né, que são atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos. Bom, o escopo da farmacovigilância diz respeito não só à reação adversa a medicamentos, mas também a outros eventos. Então, o erro de medicação está incluído, a reação adversa decorrente do desvio de qualidade, o uso não aprovado, que é o uso off-label, o abuso de medicamentos, intoxicação, a inefetividade, seja ela parcial ou total do medicamento, a interação medicamentosa. Bom, e aqui para introduzir, né, os nossos marcos regulatórios de farmacovigilância, então a gente teve publicado em julho de 2020 duas regulamentações, então a RDC 406, que diz sobre as boas práticas de farmacovigilância para detentores de registro de medicamento, medicamentos, então é uma regulamentação ampla, né, específica para os detentores de medicamento, detentores de registro de medicamentos e tivemos também um guia específico que é a IN63, também de julho de 2020, que ela é específica sobre o relatório periódico de avaliação benefício-risco. Então, é, voltando um pouco, fazendo um pouco histórico, né, a gente, a nova, a antiga regulamentação era de 2009, a gente tinha uma RDC principal e tínhamos três guias, né, específicos para cada assunto, um deles específico para o relatório periódico de avaliação benefício-risco. Com essa atualização da regulamentação, a gente conseguiu enxugar essa regulamentação de farmacovigilância, conseguimos colocar tudo dentro dessa RDC 406, que trata sobre as boas práticas de farmacovigilância, só que tivemos que fazer um guia à parte, que é um guia específico sobre esse relatório periódico de avaliação benefício-risco, que é o foco hoje do nosso webinar. Então, é um guia, por ser um assunto bem extenso, né, bem complexo, a gente diria, ele exigiu que fosse feito um guia específico para tratar sobre essa documentação. Bom, então, a RDC 406, ela trata, né, no capítulo 4, na sessão 2, especificamente sobre os relatórios, né, então, nessa regulamentação diz que os detentores de registro de medicamentos devem elaborar o relatório periódico de avaliação benefício-risco para rever e avaliar o perfil de segurança dos seus produtos. E a regulamentação também diz que o formato, o conteúdo e a frequência de apresentação à Anvisa desses relatórios virá em normativo específico, que é a RDC 63, a IN 63. Bom, então, falando um pouco da IN, a gente aqui não vai mostrar especificamente sobre o guia, mas falar alguns pontos relevantes sobre essa instrução normativa específica do relatório periódico de avaliação-risco. Então, esse guia, ele trouxe, essa IN, desculpa, essa IN, ela trouxe uma lógica diferente para a apresentação dos relatórios periódicos de avaliação-benefício-risco, né. Então, a periodicidade, ela está em uma lista que está publicada no site da Anvisa, o conteúdo é de acordo com o guia do ICH, o E2C, e é baseado na data de nascimento internacional do medicamento, ou seja, é a data em que o medicamento teve seu primeiro registro no mundo. Então, essa data também está colocada nessa lista e é embasado nessa data que é feita a lista para a apresentação desses relatórios à Anvisa. Bom, a publicação dessas regulamentações, ela trouxe um avanço no que diz respeito à apresentação desses relatórios. Por quê? Porque essa apresentação dos relatórios, ele mudou a lógica. Antes, a apresentação era por medicamento. Com essa nova IN, a apresentação dos relatórios é por fármaco, ou seja, por princípio ativo. Então, por exemplo, todos os que têm um determinado princípio ativo, todas as empresas detentoras que têm os medicamentos relacionados àquele princípio ativo, eles têm que apresentar os relatórios naquela data específica. Isso resulta numa qualidade de análise e no menor tempo. Por quê? Porque em vez de eu pegar um relatório, por exemplo, de um princípio ativo X, que vai ser apresentado hoje e um daqui seis meses, todas as empresas que têm aquele princípio ativo X vão apresentar na mesma data. Então, por exemplo, eu vou ter aí oito medicamentos com o mesmo princípio ativo para a gente fazer análise. Então, essa análise vai ser feita no foco do princípio ativo. Então, isso faz com que a gente ganhe tempo nessa análise, uma análise mais ágil e com uma qualidade melhor, focando principalmente o princípio ativo. Bom, esses relatórios, eles são documentos elaborados pelos detentores de registro de medicamento para rever e avaliar o perfil de segurança dos seus produtos em momentos definidos após a publicação do seu registro. Então, são documentos que são apresentados quanto o medicamento já tem o registro aqui na Anvisa. E tem a finalidade de apresentar uma análise abrangente e crítica da relação risco-benefício do produto, levando em consideração informações de segurança novas ou emergentes no contexto de informações cumulativas sobre riscos e benefícios. ou seja, é uma fotografia, vai mostrar como esse medicamento encontra-se no mercado, ou seja, como ele está, o desempenho dele no mercado. Bom, e aí falando um pouco da lista RPBR, né? Essa lista que foi publicada no site. Ela está publicada no sítio eletrônico da Anvisa, com uma periodicidade mínima semestral. Então, inicialmente, ela vai ser publicada de seis meses. Então, aí o link de onde se encontra publicada essa lista. Ela trata-se de um documento dinâmico que pode passar por alterações de acordo com a detecção da necessidade de apresentação dos relatórios pela Anvisa. Então, às vezes, por exemplo, a gente recebe, né, sites de empresas às vezes questionando sobre um determinado fármaco que não está lá e deveria estar. Então, a gente faz a avaliação e ela é dinâmica, ou seja, pode ter uma avaliação da Anvisa para a inclusão e exclusão de algum fármaco que esteja nessa lista. E os medicamentos cujos princípios ativos estão listados, eles devem ter os seus relatórios apresentados à Anvisa como monodrogas ou como associações, sendo que essas associações, elas estão identificadas na lista por um sinal de mais, né, apresentando aí a associação. E para cada caso, né, nessa lista, estão estabelecidas as datas de fechamento do relatório e a data de submissão. A data de fechamento é a data limite para a inclusão de dados de um determinado relatório, ou seja, as informações relativas, as informações de segurança relacionadas àquele produto devem ser coletadas até a data de fechamento que está estabelecida, então, na lista. E a data de submissão é a data limite para a empresa apresentar esse relatório. Então, geralmente é 70 dias após a data de fechamento que tem, então, a data de submissão para que seja apresentado esse relatório. E o RPBR, ele deve ser predicionado por um código específico, né, o código 11.818, que é específico para a apresentação do relatório de avaliação benefício-riso. Bom, com relação à elaboração da lista do RPBR, como que foi feita, né, a elaboração desta lista? Ela foi baseada em referência internacional, então, foi baseada na lista do EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos. Então, foi pego essa lista, né, foi estudada e vê os medicamentos que estavam sendo publicados e foi utilizada para a elaboração da nossa lista de RPBR publicada. Além dessa lista do EMA, também foi utilizada a lista de preços de medicamentos da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Por quê? Essa lista da CEMED, né, da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, é uma lista que traz os medicamentos que estão comercializados já no Brasil, né, que já tem registros que estão comercializados. Então, também foi utilizada essa lista. Por quê? Porque alguns medicamentos não se encontravam na lista da Agência Europeia e que estavam registrados aqui no Brasil. Então, batendo essas duas listas, esses medicamentos também foram incluídos na nossa lista do RPBR. Além disso, foi utilizado também o sistema Datavisa. O Datavisa é um sistema interno, né, onde são registradas todas as petições de registro de medicamentos. Então, foi feito um filtro aí, no período de 2019 a 2020, por alguns medicamentos prioritários. Então, quais são os assuntos que foram levantados nesses dois anos? Então, aqueles que entraram com registro biológico novo, com medicamento biosimilar e com inovação radical. Então, esses, desses riscos prioritários, esses três grupos de risco prioritários, que não se encontravam na lista do EMA e também, né, ainda não estavam na lista da CEMED, por exemplo, foram incluídos na nossa lista aí do RPBR. E, por fim, também foi feita uma avaliação no plano de gerenciamento de risco, né, todos aqueles planos, medicamentos que tiveram o seu plano de gerenciamento de risco avaliado pela área de farmacovigilância nos anos de 2019 e 2020, que ainda não estavam incluídos na lista, foram, então, incluídos na lista. Isso por quê? Porque a gente tentou abarcar todos os medicamentos. Então, além daqueles que já estavam na lista do EMA, a gente tentou abarcar também aqueles medicamentos que ainda não faziam parte, mas que já estavam registrados aqui no Brasil. Então, isso a gente fez para que nenhum medicamento registrado recentemente, né, desse rol de medicamentos novos, biológicos e biosimilares, estivesse contemplados aí para o envio do relatório. Bom, e por fim, o final, a gente teve essa lista publicada, né, ela foi publicada em janeiro de 2021, ela contém produtos que tem, a data de fechamento é até 30 de junho de 2021, com o envio iniciando em março de 2021. Então, agora em março, a gente começou a receber esses relatórios e essa lista traz os fármacos, né, que tem a data de fechamento até junho agora desse ano 2020, 2021. E aí, posteriormente, a intenção que seja publicada uma outra lista para o segundo semestre de 2021. Bom, minha apresentação era essa, eu vou agora, eu passo a palavra para a Flávia, que vai falar um pouco das planilhas, como que vai funcionar o envio dos dados pela planilha que vai acompanhar o peticionamento dos relatórios. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem, então, acho que vocês já têm, né, conhecimento do código, que o peticionamento do relatório é feito por meio do solicita e o checklist, né, desse peticionamento é constituído por esses documentos, né, o formulário do relatório, o relatório propriamente dito, a bula, a declaração acerca das informações prestadas na planilha e a planilha de submissão, né, dos dados do relatório periódico, que é sobre o qual a gente vai falar um pouco agora. Nós, né, tivemos que fazer algumas adaptações ao processo atualmente na Anvisa. Então, é o seguinte, quando vocês entrarem no solicita, na planilha vai ter o arquivo, né, Excel para vocês baixarem e usarem, né, para alimentar com os dados referentes ao relatório que vocês estão trabalhando e haverão abas, uma aba para ser preenchida com os dados de venda e outra aba com os dados do evento adverso. Essas planilhas, elas vão ser, é, alimentar um banco que a gente está estruturando na Anvisa para ser consumida por uma plataforma de BI e a gente vai ter, assim, painéis para gerenciamento de todos os relatórios e para dar suporte à análise por ativo para os especialistas da farmacovigilância. Aqui é um view, é, para vocês, deixa eu voltar, aqui é um view da planilha, tá, vou, na primeira aba, na verdade, vai ter umas instruções de preenchimento com algumas dicas, alguns exemplos e as abas que precisam ser preenchidas são as seguintes, né, então você tem a aba do, né, dados de venda e dados do evento adverso, que nós vamos detalhar agora coluna a coluna para auxiliá-los no adequado preenchimento, porque a gente precisa respeitar essas instruções, senão a gente tem problema no consumo do dado que não visa. Então, é, bem, a primeira orientação é que vocês salvem a planilha com essa estrutura, né, RPBR, IFEM, nome do ativo, tal qual está na lista, IFEM, nome da empresa, IFEM, a data da lista do relatório. Na lista é a data de submissão que consta na lista, tá? Então, nome do ativo é o nome conforme a lista, a lista, empresa, o nome da empresa ou das empresas relacionadas, quando se tratar de clone, né, que pode, poderá ser enviado uma planilha agregada. E é a data, dia, mês, ano, é a data de submissão que consta também na lista, né, de publicação do relato a dão. Então, deve ser criada uma planilha por processo de registro, né, contemplando os dados dos produtos contidos neste. Apenas medicamentos clones podem ter a mesma planilha compartilhada. com a matriz, os clones, e tal. Bem, é importante manter a estrutura da planilha, sem mudar a ordem das abas, os nomes das abas e colunas, não pode mesclar célula, incluir valores diferentes do que vão estar orientados. Neste documento, a gente vai publicar uma instrução também, para, né, com todo esse registro do que eu vou apresentar agora, tá? Porque é o que eu falei, esses dados, eles vão ser, vão alimentar o nosso banco e ser consumidos direto por um BI. Então, alimentação e manipulação inadequada dessa planilha vai acarretar erro no consumo dos dados pela Anvisa. E caso isso acontecer, a gente vai solicitar para vocês a correção, tá? Do dado na planilha. Dados de venda. Primeira coluna, razão social da empresa. Depois, nome do ativo, idêntico ao que está na lista do relatório, copia e encolhe. Na sequência, o nome do produto e o número do processo associado. Essas informações, elas vão se repetir em todas as linhas para as quais houver dados a serem informados. Aqui, por exemplo, a gente vê a empresa A, né, com dois produtos, porque são duas apresentações diferentes, e a empresa B, no caso, né, a gente pensando num clone. Então, se for só a empresa A, assim, se tiver cinco apresentações, vão ter cinco linhas preenchidas aqui, repetindo as mesmas informações, tá bem? Se o nome do produto mudar de acordo com a apresentação, faça o ajuste. As seguintes colunas vão ser a apresentação e gramas por apresentação. Aqui é alfanumérico. Você expressa a quantidade, né, a concentração pela quantidade, né? Então, a lógica, vocês que vão ter que identificar para dar o racional que a gente precisa. Isso aqui vai ser usado para calcular a exposição, né? Então, é um grama, né, com 20, uma caixa, imagino, né, com a concentração de um grama com 20 cápsulas, meio grama com 200, 200 cápsulas, 500 miligramas por ml, numa apresentação com 200 ml. Então, qual é a quantidade em grama, né? Enfim, são 20 de um grama, 20, meio de 200, multiplicando, dá 100 gramas, aqui também dá 100 gramas. Então, vocês façam essa correlação. E aqui a gente acrescenta duas colunas para informar o total de unidades vendidas, tá? Direto ao cliente final. Então, desta apresentação, então, se você escreveu, se a sua apresentação de controle é essa, né, você vende caixas com 20 cápsulas, então, você vendeu 1 milhão, né, desta. E no Brasil, então, se é uma apresentação comercializada no mundo, qual é o volume de vendas em todos os países, né? No caso, é no mundo, ou em todos os países para os quais você vai estar apresentando os dados de eventos adversos. Então, o total de unidades vendidas aqui, contemplando, né, também os dados do Brasil, então, seria o volume de venda global. Se não houver dado, pode colocar zero. E, enfim, a gente precisa separar o que é Brasil do que dos dados globais. E a última coluna dessa aba é a dose definida diária, né, o padrão é preconizado pelo OMS, mas se o IFA não possui DDD, então, a empresa estabelece essa dose diária com base na concentração e posologia aprovada para o medicamento no registro. Agora, vamos para outra aba, né, com os dados do evento adverso. Ela segue a mesma lógica para a identificação dos dados, então, vai ter a coluna para a razão social, nome do ativo, nome do produto e número do processo, seguindo a mesma lógica, né, que a gente conversou anteriormente. E se dados de mais de um produto de uma própria empresa, da mesma empresa, né, ou de outras empresas, né, no caso dos clones, fazer a correlação adequada desses dados com as informações dos eventos informados. E caso houver dados de outros países, aí pode relacionar essa notificação ao processo no qual está sendo peticionada, né, a planilha. Então, vamos a um exemplo. Essa aqui seria as colunas da aba de dados de eventos adverso. Então, reparem que os dados, esse combo aqui, razão social, nome do ativo, do produto, número do processo, se vai se repetir, ela tem que estar preenchida para qualquer evento, qualquer notificação que foi informada, qualquer evento que foi informado, a gente tem que ter esses dados associados. E aí, nesse exemplo, a empresa A, né, com o produto A deste processo, com essa notificação. E aqui ela, essa, aqui vai acabar se repetindo três vezes, porque essa notificação, ela tem três eventos associados. Então, vamos detalhar um pouco mais para frente sobre essa estruturação dos dados. Aqui você tem a empresa A com o produto AY, está no mesmo processo, e ela tem uma outra, né, enfim, seria uma outra notificação, uma notificação produto B, no clone, teria que, é, né, um dado, é, enfim, aqui a gente tem a notificação desse produto, da empresa B, teria duas linhas, dois eventos associados. A lógica é essa, assim, cada evento vai estar descrito numa linha, e as colunas anteriores vão ter que estar relacionadas a esse evento, identificando qual é a sua notificação, e dizendo de qual processo é, e, e vai repetir. Se for a mesma empresa, é copiar e colar da primeira linha até o final, é, né, todos esses dados aqui. Se é o relator de um produto só, copia tudo. Se tiver distinção de produto, de nome, que precisa ser identificado, aí faça a correlação com a notificação. Bem, a identificação única no mundo é um valor alfanumérico e ele segue o padrão E2B, né, corresponde ao Worldwide Case Unique ID do E2B, é estruturado com o código do país, no caso nosso é o BR, né, o nome curto da empresa e o número da notificação. No caso de notificações de outros países, mantenham, né, o código, o WWID, ele é único no mundo, então a notificação que foi feita nos Estados Unidos vai ter o, começar com o S e no Banco Global do OMS essa notificação vai estar lá com esse código. Então, mantenha, né, a estrutura original da notificação, da identificação dela. Para casos de notificações anteriores ao padrão E2B, a gente orienta que vocês convertam colocando nessa estrutura, no caso notificação brasileira, coloca o BR, o nome curto da empresa e segue com o número da notificação, seja ele um número interno, seja o número do notivida, seja o número do periweb. E, bem, esse valor deve ser repetido, N vezes, né, o número de vezes de eventos que tenha no caso. Então, aqui nós temos essa notificação com três eventos, então, são três linhas, né, relacionadas a esse evento. Aqui a gente tem uma notificação de outro país até o mesmo produto, ou seja, um produto que pode estar comercializado no Brasil e fora. Outra informação que é solicitada é o código PT, né, do evento. Então, é um código oito dígitos do dicionário MEDRA. Ela deve estar, é um código por linha, né, ou seja, um evento por linha, não vai ter o campo descritivo. Nós vamos tratar o código, números é mais fácil de preencher, menos risco de erro. E a gente vai correlacionar com o dicionário aqui na Anvisa, né, então, e para não ter informações conflitantes, se vocês informassem o termo e o código, isso poderia dar uma, né, inconsistências para a gente. Então, a gente optou por manter apenas o código. E informar qual é a versão do MEDRA associado, porque isso é uma estrutura de bancos de dados do MEDRA, né, a cada código que você usa, você relaciona com qual versão do MEDRA que está sendo utilizado. Então, aqui, essa coluna dos eventos, reparem que, né, uma, mesmo que seja uma notificação, tenham três eventos, três linhas. Outra notificação, aqui, tem dois eventos, ou repete aqui o número da notificação. A versão do MEDRA, ela tem essa estrutura, né, 23.0, que foi liberada no primeiro semestre, 23.1, que foi liberada no segundo semestre do ano passado. Agora, a gente está na 24.0, e assim por diante. Nas demais colunas, será necessário incluir sobre a previsibilidade, né, se é um evento descrito ou não descrito, mas na planilha, o preenchimento deve ser apenas com o código 1 para descrito e 2 para não descrito. Gravidade, também a opção 1 quando se tratar de evento grave e 2 para evento não grave. Caso essas informações não existam para o caso ou caso não se aplique, deixar a célula em branco. Critérios de gravidade, a gente seguiu o padrão E2B, então você terá a opção de 1 a 6 para preencher a planilha, então 1 é óbito, 2 é ameaça à vida, o 3 motivou ou prolongou a hospitalização, 4 anomalias congênitas, 5 incapacidade persistente ou significante e 6 efeito clinicamente importante, então usar apenas os números. E caso o evento possua mais de uma gravidade indicada, escolher a mais crítica, sendo a 1 mais crítica, e a 6 a menos crítica. A causalidade, considerando que existem vários métodos e considerando que as empresas também possuem seus próprios métodos, a gente seguiu a padronização que tinha sido proposta pelas associações de colocar a causalidade dentro dessa forma, dessas relações aqui, 1, definida, 2, possibilidade positiva, 3, indefinida, 4, não relacionada. Então, é a mesma orientação, deixar a célula em branco se não tiver informação e usar a relação da tabela da instrução que eu vou mostrar agora para correlacionar os termos, e caso os termos para avaliação de causalidade utilizados pela sua empresa não estejam contemplados, não estejam, os termos não estejam contemplados, é necessário fazer uma adaptação e substituí-la por um dos quatro termos especificados. Então, para facilitar, a gente vai incluir, estruturou a planilha, essa tabela, que, né, então, que inclui que o valor definido, que seria a variável 1, né, é para quando há certeza que o medicamento foi responsável pelo evento. Então, ela estaria dentro dos métodos, né, OMS e do UAF, por exemplo, seria o valor definido ou A1. Possibilidade positiva, é possível, provável, avaliar que o medicamento tenha sido responsável pelo evento adverso. Então, estaria relacionada a provável, possível, né, relação temporal B1, consistente, né, consistente, mas sem evidências em literatura, no caso de vacinas, para uma causalidade indefinida, não se sabe se o medicamento foi responsável ou não por esse evento adverso. Então, pode ser, né, valores relacionados duvidosos, condicional, improvável, o B2, tem dados inconflitantes e D, que é inclassificável e não relacionado. A certeza é que o medicamento não foi responsável pelo evento adverso. Então, assim, aqui a gente agrupou o não relacionado, o não aplicável e para vacinas, o A2, que é queixa técnica, o A3, que é erro de imunização, o A4, que está relacionado a uma reação, né, do sujeito e o C, associação inconsistente ou, né, coincidente. Então, não estaria relacionado. E, no caso de vocês, a gente sabe que vocês usam outros termos, então, considerando essa estrutura, essas definições, definam, né, verifiquem qual é a correlação dos termos que vocês usam para essas quatro variáveis que a gente padronizou, que mantivemos a padronização até proposta. E a última coluna vai ser se o caso, se o evento foi, né, se o caso foi confirmado ou não por um profissional de saúde, sendo a variável um para sim e dois para não e deixar a célula em branco se não houver o dado. Então, aqui um, é, só para reforçar como a gente tinha visto essa empresa, esse produto, o mesmo evento, a mesma notificação com três eventos, existem dados para, por exemplo, essa aqui tem todos os dados, é, esse evento aqui, já esse não tem, né, tem alguns dados dados em brancos, enfim, vocês vão ter que fazer a, né, esse preenchimento apenas usando números, né, para previsibilidade, gravidade, critério de gravidade, causalidade e confirmado profissional de saúde. Se for feito alimentação manual, a planilha possui aquelas regrinhas de validação da célula. Se for feito uma importação, uma exportação, né, dessa planilha, se vocês configurarem exportação dos sistemas que vocês usam, aí tem que se tomar cuidado para as variáveis, tá, respeitar essas, essas instruções apresentadas. Caso seja um medicamento que foi comercializado, mas que não há notificação associada para o período, né, do relatório, a gente orienta que as quatro primeiras colunas sejam preenchidas, tá, e não apresente nenhum outro dado no restante da planilha. Então, se for só um produto A, esse processo, é só essa primeira linha aqui, essas quatro colunas que vão estar preenchidas. Se tiver mais algum outro produto, só especificar aqui. Aqui é um resumo, então, dos atributos, né, previsibilidade 1 e 2. 1 descrito, 2 não descrito, gravidade 1 grave, 2 não grave, lembrando que vocês vão usar só apenas os números, critério de gravidade, de 1 a 6, seguindo o E2B, causalidade definida 1, 2 possibilidade positiva 2, 3 indefinida, 4 não relacionada, seguindo, né, a padronização que foi feita e que vai estar no instrutivo também, e se foi ou não confirmado por um profissional de saúde. então, é, isso vai estar nesse, numa instrução a ser publicada no site da Anvisa e possivelmente também no solicita junto com a planilha. Essa é a primeira instrução de preenchimento, tá, ela também vai ser usada para o MIP, então, avançar as mesmas regras, as mesmas orientações. este documento poderá sofrer atualizações e sempre que novas necessidades forem identificadas. E a nova versão da planilha deste instrutivo será disposta no código de assunto bem como comunicado no portal da Anvisa, então, é uma, uma, pedimos que vocês tenham atenção, né, se, se houve alguma atualização, não guardar internamente a versão. Nossa ideia é não, não ter alterações constantes, lógico, é um processo que impacta no, né, nos processos internos para todos nós, mas, se necessário, realmente necessário, pode ser que tenhamos que fazer algum ajuste. E no caso de algum problema identificado ou outras dúvidas relacionadas a esse documento, por favor, envie seus questionamentos pelo Fale Conosco, né, o SAT que a gente atende, como a Elaine já tinha reforçado, é de sinalizado, né, quem já peticionou terá até 30 de junho de 2021 para enviar a nova planilha e quem tem ativo com prazo de submissão até junho faz o peticionamento, tá, no prazo de submissão previsto na lista e peticiona a planilha até dia 31 caso não seja possível finalizá-la dentro do prazo. Mas, a partir de julho, a gente espera que as petições estejam completas incluindo essa nova planilha. Bem, é isso. Espero não ter avançado muito. Muito obrigada, nós estamos aqui com muitas perguntas, né, muito obrigada, pessoal, que enviou as perguntas e estão dando os likes aqui para a gente saber quais são as mais populares, né, as perguntas que já vem vindo, inclusive, de outros eventos que a gente está fazendo. O que é importante colocar para vocês, que nós vamos colocar perguntas e respostas com todas essas perguntas que estão aqui no site, né, vamos atualizar, lá já tem perguntas e respostas que nós vamos atualizar. Outra coisa importante, todo esse material vai estar disponível no início da semana que vem, inclusive a planilha já no, para fazer a petição e tudo mais, o solicita, tudo bem? Então, nós vamos publicar isso e publicizar todo o material, inclusive esse evento, tá? E aí, a gente já vai para algumas perguntas, algumas perguntas que tem, eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui e vou começar, então, passando a bola para a Fernanda. Tem muitas dúvidas aqui, Fernanda, quanto a clones, quanto a genéricos e similares de um mesmo detentor de registro. Então, por favor, explica como eles devem peticionar clones e como eles devem peticionar genéricos similares de uma mesma empresa, por favor. Bom, essa é a questão dos clones, né, então, o relatório clone pode ser um relatório único para aqueles medicamentos que são clones, no entanto, ele tem que ser peticionado por cada empresa detentora de registro. Então, é necessário que mesmo que o relatório seja único, ele seja peticionado por cada detentor de registro no caso de clones. No caso de medicamento genérico e similar, é necessário fazer um relatório para cada um desses medicamentos. Então, um para o medicamento genérico, um para o medicamento similar, se for o caso, um outro relatório específico para o medicamento de referência. Então, são relatórios separados, com os dados separados. E aí, também, a outra pergunta que está acontecendo, Fernanda, que é sobre medicamentos com concentrações diferentes. Então, os medicamentos com concentrações diferentes são todos agrupados no mesmo relatório. Então, o relatório, ele vai conter daquele princípio ativo, daquele fármaco. Então, ele vai trazer ali todas as informações com relação à concentração, à forma farmacêutica daquele fármaco. a não ser que na lista esteja discriminado, por exemplo, um fármaco específico numa determinada concentração. Eu não sei se tem algum fármaco assim na nossa lista publicada atualmente. Se tiver, ela vai ser específico para aquele fármaco, para aquela concentração. Caso contrário, o relatório deve agrupar todas as formas farmacêuticas e concentrações do princípio ativo. E aí, gente, é importante ressaltar, estou vendo aqui algumas dúvidas. Obrigada, Fernanda. Algumas dúvidas de coisas que já estão lá no site. Então, quando vocês entram no site da Anvisa, em cima tem umas listrinhas aqui que é o menu, né? E aí, vocês vão clicar em fiscalização e monitoramento fármaco vigilância. E entre os banners tem um bannerzinho que é só sobre relatório periódico de avaliação benefício risco. Tem muitas informações lá. Essa palestra vai estar lá, outras perguntas e respostas, porque tem algumas perguntas que podem ser respondidas com a leitura desse material que está no site. Inclusive, tem perguntas sobre onde está tudo isso no site. Então, eu já falei aí o direcionamento para que vocês cheguem até essa resposta. Deixa eu ver aqui mais algumas informações. Então, quando fala do parágrafo do artigo 38, que relatório periódico de avaliação benefício e risco também deve contemplar uma avaliação sobre os casos de inefetividade terapêutica ocorridos no período, tanto aqueles abarcados no parágrafo primeiro do artigo 30 quanto os demais casos. A avaliação deve conter o relato completo do caso colhido pelo notificador seguido da avaliação do DRM e qual o tópico do guia do E2C, do ICH que é apropriado para essa inclusão. Bom, essa aí, depois eu tenho que ver especificamente qual que é o tópico específico do guia do ICH. Não estou com o guia aberto aqui. Depois, se vocês puderem encaminhar por site, a gente pode responder de forma mais individualizada, que é uma pergunta bem pontual, né? E a gente pode, inclusive, colocar essa resposta também no perguntas e respostas. também teve uma pergunta sobre isenção de MEDRA. Não temos previsão de isenção de MEDRA. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Sobre o MEDRA, só lembrar da licença especial para micro e pequenas empresas, há previsão da licença especial que a gente está tramitando com o MSCO, mas fora as empresas com orçamento, faturamento, que não, acho que é 10 mil, enfim, mas na MEDRA tem lá, na subscrição, a especificação sobre a salvação especial. Só essas empresas que poderiam usar sem taxa, tá bom? Certo, estamos respondendo. Obrigada, Fábio, estamos respondendo. Com aquelas primeiras perguntas, respondemos muitas. Quando se pergunta sobre o importador, ele deve incluir no RPBR dados coletados de outros países onde o medicamento é comercializado pelo fabricante? Sim, os dados, desde que o detentor de registro, né, a empresa tem o registro aqui, ela visa, né, registrado no Brasil, deve incluir os dados onde o produto é comercializado em outros países, deve incluir, são todos os dados. Certo, obrigada, Fernanda. Temos outra pergunta aqui que também foi bastante popular, que é sobre, conforme, né, o PIR, a data inicial de elaboração do relatório deve ser a partir da data do último relatório apresentado à Anvisa. Que data deve ser considerada em caso de transferência de titularidade? A data do último relatório apresentado pela empresa detentora do registro anterior ou a data de efetivação da transferência do registro? Nesse caso, o ideal é que os dados que contêm no relatório sejam a partir do último relatório enviado, mesmo que tenha sido pela empresa antes da transferência de titularidade. Por quê? Isso, para que todos os dados estejam em relatório, né, porque senão vai ficar um período e um vácuo em que esses dados vão se perder. Então, o ideal é que sejam inseridos no relatório todos os dados a partir do último relatório, independente se foi feito pela empresa já detentora do registro ou antes da transferência. Isso. Eu vou colocar aqui uma pergunta que tem surgido, que há muitos princípios ativos com datas divergentes em relação à lista do EMA, né? Há previsão de maior alinhamento para que a análise possa ser considerando os dados globais de segurança? E aí, Fernanda, explica um pouquinho da autonomia da Anvisa, enfim, de como que a gente faz essa definição da lista da Anvisa. Então, como eu coloquei na apresentação, a gente, a Anvisa tem autonomia para elaborar essa lista com esses fármacos, né? A nossa lista, a lista dos RPBR, foi baseada na lista do EMA, mas assim, ela foi baseada, né? Então, a gente tem outros, como mostrei, a gente fez a pesquisa, usou como meio de pesquisa a lista da Câmara Técnica, né? De medicamentos, usamos o que está registrado no DataVisa, ou seja, pode ser que tenha datas diferentes daquela lista do EMA. Por quê? Porque, às vezes, o medicamento foi registrado aqui recentemente, 2019 e 2020. Então, esses medicamentos que foram registrados recentemente, eles vão estar na nossa lista porque a gente precisa de um acompanhamento mais perto. São medicamentos novos e a gente quer acompanhar agora nos primeiros anos de comercialização. Então, a gente fala assim, ah, é igual a lista do EMA, não é igual, ela é baseada na lista do EMA, mas como a Elaine mencionou bem, a Anvisa tem autonomia para incluir ou excluir fármacos dependendo da prioridade, dependendo do grau crítico, né? Daquele fármaco para que a gente monitore mais de perto. Ótimo, obrigada, Fernanda. Aí tem uma pergunta que também foi bastante popular, que os dados de venda que são incluídos na planilha devem ser os de vendas nacionais ou mundiais. São os dois, né? A gente especificou agora na planilha uma coluna para os dados nacionais e outra coluna para os dados mundiais, caso o produto seja de comercialização global. Obrigada, Flávia. Bom, pessoal, muitas perguntas. Bom, o que está sendo colocado aqui é sobre a diferença das planilhas, né? Vou até colocar aqui para vocês. Então, essa planilha está diferente do que foi testado no projeto piloto, né? Houve alguma alteração? As empresas terão oportunidade de testar essa nova versão? Olha, a gente precisou fazer uma reestruturação de vincular os dados que estavam previstos para o evento, seguindo a mesma lógica, mas incluindo os dados da empresa, do processo, do produto, né? Para facilitar o consumo do dado aqui na Anvisa. Então, assim, mudou pouca coisa em relação a aba 2 que foi reestruturada, a aba vendas, ela antes pedia só dois valores já, os valores já calculados. E a gente optou por incluir as variáveis que permitem o cálculo de exposição. Então, essas foram as diferenças, tá? O piloto nos ajudou a perceber essas necessidades. Então, e por isso, considerando, né, todo o escopo do projeto interno e, por ser uma mudança, né, é importante, não só para quem fez o piloto, porque foram só dois ativos e todas as outras empresas com ter que se adequar a essa planilha, foi, né, disponibilizado o prazo de 30 até o próximo mês para vocês fazerem essa adequação nos seus processos. Obrigada, Flávia. Tem aqui uma outra pergunta que é sobre o idioma do relatório, se ele poderá ser enviado em inglês com o sumário executivo em português. Hoje, hoje esses relatórios, na verdade, eles já são enviados em inglês, né, a gente acaba aceitando e que é enviado em inglês, muitas vezes, porque são relatórios de empresas multinacionais, né, que são feitos lá fora, mas eles são, eles podem ser encaminhados em inglês e o sumário ideal é que seja em português. E se a gente tiver, se ainda com a Nádia tiver alguma dúvida, entre em contato. Gente, nós temos muitas perguntas, nós estamos chegando ao final do nosso horário, mas tem aqui duas perguntas bastante populares e que a gente pode fazer nessa análise das dúvidas agora. na planilha é somente informar os eventos adversos graves? Não, a planilha, ela é justamente todos os casos da base da empresa, né, os eventos graves são aqui não listados, né, são os eventos que devem ser notificados pelo Vigimed, né, no prazo de até 15 dias, conforme a RDC 406 e conforme a instrução do Guia do ICH, é 2B. Agora, o relatório, ele é todo compilado da base de dados da empresa, é onde a gente vai fazer uma análise dos dados a longo prazo, né, os dados acumulativos. Isso, e aí vem uma pergunta sobre isso, se os dados da planilha para submissão são acumulados ou somente do período? Ah, sim, do período, né, contempla os dados desde o último relatório até a data de fechamento que também consta na lista do relatório. Certo, Fernanda? Tem mais alguma orientação nesse aspecto? Não, acho que é isso mesmo. É, porque o que que a gente quer com isso, gente, com tudo isso que está sendo feito, com essa planilha, nós vamos ter condições de fazer a análise acumulada, né, do acumulado. Então, vocês vão enviar daquele período e nós vamos ter a condição, inclusive, de automatizar os processos. É um processo intermediário, né, para que nós tenhamos mais autonomia para fazer avaliação e mais rapidez também de resposta para vocês. Uma preocupação nossa também é com prazo de resposta, de aprovação desses relatórios. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma análise mais apurada, trazer para um painel, um dashboard, fazer análise e dar respostas mais céleres para vocês. A nossa ideia é ir partindo para um futuro de um sistema próprio, enfim, né, que vá partindo dessa planilha, mas, por enquanto, é algo que vai nos ajudar muito, inclusive, a dar respostas mais rápidas para vocês. Tem aqui uma pergunta que bombou de likes, que eu já falei, né, que a apresentação vai ficar disponível na área dentro do site, lá onde eu falei, em RPBR, a apresentação vai estar disponível, né, o link para a apresentação e também vamos colocar no YouTube da Anvisa para que vocês possam acessar quantas vezes forem necessários. A partir de quando o envio dessa planilha será obrigatório? A partir da semana que vem. Então, nós estamos dando esse prazo para que as empresas que já peticionaram tenham até 30 de junho e as que estão para peticionar também tenham esse prazo prolongado até 30 de junho. Mas a partir de então vai ser sempre obrigatório já colocar nessa planilha. Certo, meninas? Deixa eu ver aqui mais. Nós estamos há dois minutos, mas quero aproveitar aqui, já falamos sobre dados nacionais e mundiais. Se a agência pretende publicar um guia para elaboração. Então, nós temos a Instrução Normativa 63 e também vai ter uma instrução sobre o preenchimento da planilha. Então, são os dois documentos que vocês vão ter para nortear o preenchimento da planilha. Deixa eu ver aqui. Gente, o diálogo é importante, a gente pode fazer um outro evento se necessário, mas nós vamos começar esse envio. Tem muita gente ansiosa, muitas empresas e nós também para dar essa resposta para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma bastante popular. Tem bastante perguntas, gente. Nós vamos colocar para vocês todas essas respostas lá no site. Bom, eu acho que pelo adiantado da hora, eu fiz uma passagem aqui com um, dois likes e tudo, a gente passou pelas principais perguntas. Nós vamos colocar todas essas respostas. Como nós falamos, a lista, ela pode ser atualizada, então tem que acompanhar mesmo a publicação no site e a publicação da nova lista, a gente vai comunicar também, vai fazer publicação no site de uma nota, além da publicação lá na parte do RPB, tá? Lá na, dentro do nosso site. Também estamos passando por reformulação do site para melhorar a comunicação com vocês, né? E nós estamos sempre à disposição. Mais uma vez, agradecer, agradecer aqui em especial, né? A Fernanda e a Flávia que representaram toda a equipe, tem aqui conosco o Nelson, a Júlia, o Leandro, né? E a gente está aqui a Karen, nós estamos com boa parte da equipe aqui para dar respostas para vocês e nós vamos então publicar essa apresentação, né? no site no início da semana e avisamos para vocês também, junto com essa publicação da disponibilidade já da planilha e das perguntas e respostas além da instrução de preenchimento da planilha. Certo? Muito obrigada a todos mais uma vez, obrigada pela audiência e mais uma vez eu quero aqui registrar os agradecimentos porque foi a partir de toda a discussão já realizada, né? Na gerência desde o ano passado. Sindusfarm e a BNIP obrigada mais uma vez por toda a participação de todas as empresas bem como agora as empresas que participaram deste piloto. Foi com a participação de vocês, embora vocês olhem e falem, poxa, mas não era exatamente aquilo. Pilotos são para isso, né? São para nós aprimorarmos e ver a necessidade melhor fazer no piloto, né? Nós falamos isso até na reunião que fizemos, né? Convidamos as empresas para fazer o piloto porque a ideia era justamente nós fazermos alguns testes para que a hora que abrisse para todas as empresas e para todos os envios estivesse mais azeitado, Mais organizado para que a gente não ficasse indivindo, né? Então, foram feitos esses testes. É claro que num processo de melhoria contínua ajustes podem vir a qualquer momento, né? Mas já temos agora algo mais robusto e que vem vindo de uma discussão longa, né? que a gente sabe de toda uma parceria com vocês. Acho que o diálogo com o setor regulado é super importante e essa parceria de vocês nos apoiando nas conversas, nos pilotos, na construção desse material é que vai fazendo a roda girar. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Fernanda. Flávia, querem comentar alguma coisa? Não? Não, tudo certo. Obrigada pela participação e, né, qualquer questionamento podem nos comunicar pelo, fale conosco. Obrigada e, como a Flávia falou, a gente está à disposição aí, porque acho que agora que vai começar a aparecer também alguns questionamentos, né? E vamos tentar responder. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez e agradecer também, né, essa paciência que muitos tiveram, né, porque vocês imaginam com a equipe, vocês conhecem já que a equipe é pequena e tem toda uma demanda de Covid, né, que veio atropelando todo mundo, mas temos trabalhado para responder cada vez mais rápido e essa aqui é uma medida que vai nos ajudar a responder mais rápido para vocês. Então, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde a todos e vamos nos falando. vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.